Sob o lema Associação G20 África, investindo num futuro comum, a chanceler alemã reúne ao longo de dois dias em Berlim vários líderes africanos. Esta segunda-feira, Angela Merkel reforçou a importância de alianças que permitam impulsionar o investimento privado, o crescimento económico e assim refriar os fluxos migratórios para a Europa. Para a chanceler, é preciso ir mais além das tradicionais ajudas ao desenvolvimento. Se a falta de esperança é tão grande em África, está claro que haverá jovens que acreditarão que devem procurar uma vida nova em outra parte do mundo. Se trabalharmos juntos para ajudar os nossos países, também criamos mais segurança e podemos colocar um ponto final nas pessoas que se aproveitam para lucrar de maneira ilegal com o destino dos outros. Durante o encontro, Merkel referiu que vários líderes africanos se queixaram de não receber ajuda militar para combater os grupos militantes da ideologia radical, um argumento que serviu de base para a chanceler afirmar que o desenvolvimento só acontece onde a segurança está garantida. Nesta linha, Merkel desafiou as 20 economias mais industrializadas a ter maior abertura na transferência de armamento para os países africanos como parte do pacote de ajuda.